ZOMBI APOCALYPSE Fala ai galera Pera isso aqui é o Felipe com o episodio do Boico de Sin City é o seguinte nesse episodio eu quero ficar me acostumar aqui e mexer com a época santa só que ainda não posso pôr tipo tipo ensinharia essas coisas tá então caso galera eu vou abrir aqui uma ruacinha e nessa ruacinha eu coloco uma escola de ensino médio da rua mas eu vou abrir aqui eu needi um e aí e aí e aí e aí Mas espero que essa resolva, comenta e esquece vídeos, se senti vídeos com FaceClan, tá? Porque assim eu posso até trazer vídeos com FaceClan aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal! E aí Eu concorrei um departamento de FaceClan Eu quero ver o FaceClan por aqui, tá? Obrigado Estou pensando, cara, que o povo aeroporto muda a cidade, porque não está passando o aeroporto que ficava aqui. Só vou esperar um que bom tinha e não vir, tá? Ah? Vai ser filho! Tchau, tchau. 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 Eu acho que é que eu vou abrir espaço nas ruas, mas que eu vou passar a entrada aqui. Eu não vou passar a entrada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.